Oi Liderosa! A gente vai gravar mais um vídeo pra vocês E eu vou aqui com a Mel E também com a Ashley Eu sou muito nova também Eu sou muito nova aqui no canal E hoje eu vou fazer um vídeo Não escolho o fidget toy errado Então vai ser assim A gente tem essa ajudante que é Ashley Todo mundo vai ser ajudante Então vai começar com a Ashley que é a ajudante Ela vai escolher um fidget toy dela Ou o meu ou da Mel E colocar um dessas vasilhas aqui E também vai colocar essa plantinha aqui Em um dessas vasilhas aqui também Se... Aí eu e a Mel vai escolher Se eu pegar o fidget toy E a Mel pegar a planta Ela não vai ganhar um ponto Mas eu vou ganhar um ponto Porque eu ganho o fidget toy Então cada rodada a pessoa vai colocar uma coisa diferente Um fidget toy diferente Dessa vez a Ashley vai colocar a plantinha E esse daí que é uma baleinha Deixa eu ver É uma baleinha Uma baleinha Então cada uma delas vai ter uma rodada Sim, vai escolher o fidget toy Bora lá ver quem vai ganhar esse desafio Bora lá Então se vocês querem ver esse vídeo Deixa bastante joinha E também se inscreve no canal Se vocês ainda não gostam Então roda a vinheta, produção Então bora lá A Ashley vai agora A primeira rodada então Bora lá Vocês vão fechar o olho Isso, vai abaixar E a Ashley vai colocar o fidget No lugar que ela acha que tá certo Quem vai decidir primeiro? Passei a mel Onde você acha que tá o fidget mel? Esse? Então abre vocês duas juntas Eu vou contar Um, dois, três e já Então ponto pra Emanuele Então bora lá pra segunda rodada Eu escolhi esse Que ele foi Que é da Ashley Então agora E eu também coloquei Esse papel energético Que eu vou colocar em um desses aqui E agora bora lá fechar o olho Tá Um, dois Um, dois Sim Quem vai decidir primeiro? Pode ser Qual você escolhe Ashley? Tá Tá Um, dois Três E Então eu e a mel Tá empatado Então bora lá pra terceira rodada E a mel escolheu o fidget O puppet e a pomada Então bora lá Fecha o olho aí vocês Fecha Vai Então minha vez escolher Meu Deus A primeira Quando que a pessoa escolhe Dá ruim Dá ruim Quando que a pessoa escolhe Então Eu escolho Um Um Dois Três E Jó Dois A Zero Dois A um E a Ashley Zero Quê 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 Eu achei que ia levar Um Então bora lá Pra quarta Rodada E vamos lá ver O que que a Ashley escolheu Eu escolhi Esse Sessenta E Dampou Dampou E eu também escolhi Esse daqui Que é a professora da Manoel E é professora De second grade Do ano passado Gente Da segunda série Porque O convite começou A pandemia Então eu não consegui Viver ela junto Então bora lá Fechando o olho Tá Dois pra Manoel Um pra Mel E zero Pra Ashley Vamos ver Quem vai ter a sorte Agora Tá bom Pode abrir o olho Então tá O meu escolhe Já escolheu Então bora lá Pra quinta rodada Então litoral É a quinta rodada E eu tô aqui Com esse pop Muito bom Tá agora Vai um dos dois E também tem esse Rensalidade de gatinho Então Fecha o olho aí Ashley É o golpe Ashley A Ashley tá com Zói de Tandera Bora lá Manoel Quem escolhe Quem escolhe Qual que você vai querer Nem eu lembro Qual que é Certo ou errado Ó Um Dois Três E já Um ponto Pra Ashley Um ponto Pra Ashley Sim Tá lá A gente tá colocando Gente pra casa Tenta Então agora Bora lá Pra última rodada Sexta rodada Não Vai ser sétima rodada Tá Bora lá então Pra sexta rodada Sim Então se Se a Ashley ganhar Vai ter Vai ter Se eu ganhar E depois eu ganho É isso mesmo Se A Ashley ganhar Agora vai empatar Todo mundo Sim O que você escolheu Mel Mostra aí O que você escolheu 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 Uau Manoela escolhe Agora tá todo mundo empate Sim Agora vamos desempatar É a última rodada A última rodada Então cliterosa Agora é a última rodada Como deu empate Todas as três empataram Aí vai ter que ter Uma rodada Pra todas as três Né Então eu escolhi Agora a produção Que vai colocar Eu escolhi esse daqui Esse fofinho aqui Ó Ai Tão bonitinho esse Escolhi um óleo E escolhi Essa máquina aqui Ó Então quem será Que vai levar a melhor Quem será que vence Eu não sei Então bora lá Vai lá Vai lá Fecha Essa Ashley Essa Ashley É só de Tandera Gente Fecha o olho aí Bora lá Ó Minha cabeça Tá um barulhinho Tá confundindo Tô enganando Você acha que eu sou boba Não Agora quem escolhe Eu ou Eu né Agora vocês vão tirar O rock and paper Pera aí Não, não Tem que fazer um draminha Aqui né gente Vocês não podem Encostar na vasilha Pra vocês não Desconfiar O que que é Isso Bora lá Pode Pode olhar Vai lá ver quem Não, não Vão aí Vai é na sorte Tira aí Rock and paper Seja show Seja show Então a Manoela Começa Vai escolher Qual que é Quem ganha Esse desafio Eu Não quero essa Quero uma dessas Eu escolho Ok Então você escolheu essa Não, não mexe Não mexe Não mexe Deixa aí Agora A S Ele escolhe A outra Qual que você vai querer Isso Como empatou Então a Mel É Não, não, não Ah ok Pode trocar Pode trocar Que agora só tem uma Calma Um Dois Três E já Ganhei Porque tava meio aberto E eu disse A comida Então já ia fazer Sabe É comida aqui Você colocou comida E aí aqui Ah, mas eu nem pensei nisso Nem olhei isso Só porque a vasilha tem comida Eu nem pensei nisso Eu também não pensei nisso Só que eu só achei que isso aqui Ia ser o errado Então eu ganhei Esse challenge O carro passando A moto passando Ignora o barulho O carro, sei lá O que que é Então, Vitorosa Espero muito Se você gostou desse vídeo Se gostou Deixa bastante joinha E também se inscreve Que é o nosso Se você ainda não é inscrito Beijinho Até o próximo vídeo Tchau Tchau